É, não tem muito controle, né? Não tem controle, na real, no time da RR, que é aquilo no momento. Tem um slow do Saigen, mas dificilmente vai afetar a Fanny. Vamos ver se o King vai trazer algo pra parar esse último pique de Fanny, né? Vamos ver se ele vai trazer algo na selva que possa complicar a situação da Fanny. E é o momento agora que ele espera aí, tem 28 segundos pra esse pique. É complicado, Rico, vai ser difícil. Agora é isso, né? Fanny é sempre o último pique, porque você tem que surpreender. E aí, minha querida Carla, essa Fanny aí do Jump Stallion. A gente sabe que ele joga muito de Fanny, sabe que o Jump Stallion é um dos melhores jungles que a gente tem aí no cenário competitivo atualmente. Mas ele trazendo essa Fanny aqui, nessa primeira série, o D3, né? Da DreamX contra a RRQ, já tá 1x0 pra RRQ. E aí, será que ele tá tentando algum plano? Alguma baguncinha? É, vem aí, porque é, acreditando no seu potencial campeão, mas como o próprio Holly disse aí, vocês confirmaram, é um pique arriscado. Até porque aí, na minha visão também já, a própria Ivy acaba também dificultando um pouquinho, né? Por ter esse slow, esse pouquinho de controle de grupo aí, vai acabar aí dificultando um pouco a vida do Jump Stallion. E aí, o último pique do King vem muito forte também. É isso aí, meus queridos. Tá aí, então? Alô? Oi, Rico, tô na escuta, meu querido. Travou aqui. Uá! Que isso? Eu pensei, pô, o pessoal me deixou sozinho aqui, cara. Jamais. Tu não me invocou, pô? Tá mal. Pera aí, então, deixa eu fazer o Juts aqui agora e invocar o Holly. Vai, Holly! Pô, Rico. Então, cara, as duas composições eu gostei muito, né? O Akash traz aí essa One One. É um pique realmente pra tirar da mão da RRQ, porque o Gusto tá aí, top 1 de One One, então não tem muito o que falar, né? É um herói, só que ele tem total domínio. Gostei do pique de Paquito do King. Se ele jogar muito bem, ele consegue cancelar a Fanny, né? Se ele utilizar a Ute, né? Que é o soco que ele vai e volta, ele consegue aí dar uma quebrada no cabo da Fanny. E aquilo, né? Agora, um, ó, um Paquito que eu ouvi dizer que tá o fino do fino é o do Buzina. Agora vamos ver se o do King tá no mesmo nível, hein? É, bora que bora, meus queridos, porque tá na tela pra você aí a segunda partida da noite, né? Dessa segunda M23, ó, me balalando um pouquinho aqui. Da RRQ contra a equipe da D-Mex, já tá 1x0 para a equipe da RRQ. E aqui já começa como aqui, ó, movimentação um pouquinho mais intensa aqui na Midlane, é o Janko Style junto com a Lala Land também, vai aqui com a sua Lolita, vai colocando a separação. Agora o verdinho aqui, né, cara? O nosso Placauro, o Tortulito, foi garantido aqui pela equipe da... Ih, perdi ali. Ih, agora a cegueira deu ruim aqui, né? Bora que bora, porque a câmera mudou, cara. Ah, ficou pra equipe da RQ. Foi pra cima agora ali o King, o Seguin também, tudo normal na aldeia global até o momento, Roli. É isso. E tirando só uma dúvida da galera aí do chat, que tava perguntando o porquê de ban na Iritel, né? A favor da DMX. Porque, cara, realmente você jogar de 1x1 contra uma Iritel, que atira andando, né? Ela não para pra atirar, então é quase impossível você acertar a primeira. E no Kate Back ela vai correr atirando, então, por isso o ban. Ih, olha a treta, Rico. Sabia que ia dar kill. Sabia. É, não tem Kate Back. Olha lá. Opa, opa. Aconte! E tá lá! For se blood nas mãos dele, meu querido. Gusta, gusta lá, gusta de Clint, Roli. Gusta lá, gosta dessas skills no começo do jogo, ele, viu? Tá maluco. Começou muito bem. Eu falei, pô, não vai ter kill. Realmente, ali pelo nível de dano que os jogadores iriam dar, eu fiz o cálculo, não ia sair a bate. Então, aqui ele gastou o flash e a primeira. A gente aí, ó, vê, ó. Não ia rolar a bate. Vaguinho já tava fora da zona de risco. O Akashi também já tava, ó. Agora ele foi puxado, ó. Mas não ia dar dano, ó. Aí, ó. Aí foi o momento que ele entrou com o flash e terminou a passiva da primeira skill, que é a sequência de tiros. É, ô, Carlinha, é o flash que dá dano, né? É o famoso, né? Aquele flash pra dar dano. Olha só, de novo, a RQ já começa, que é invadir. Logo ser da selva da Dream Max. E olha, briga... Briga frenética por aqui. Deixei a Carlinha falar, mas porque não teve nenhuma kill. Você viu ali quatro contra quatro, ritmo frenético, aquela coisa toda, mas não teve nenhuma kill aí importante. Toda que é importante, pelo amor de Deus. Mas aí fica realmente 1x0 ainda para a equipe da RRQ nas mãos do Augusta Lagusta, Roli. É, Augusta tá crescendo. O Luiz ali, né, sabe que é um cliente, sabe que tem uma fã. Então ele sempre vai ficar ali pra dar esse apoio, né, pro cliente. Ele tem um abate em suas mãos. E a gente viu aí o King, né, acabou ficando com o Tammus e passando o Paquito pro Tekashi, né. O Tekashi que joga muito de Tammus. Eu acho que não sei se é... Você meio que nerfar o Tekashi, né, você tirar o Tammus dele. Eu não sei se foi um nerf, mas o Paquito dele é bom. Vamos ver, né. Se foi um nerf ou se foi um buff, dá o Paquito e tirar o Tammus e o Tekashi. Vamos ver, vamos ver, Carlinha. Porque se ter essa troca, significa que a IRQ tem um plan. Sim, com certeza. Ih, opa. Calma lá, porque o King agora foi estunado. Olha. Meu querido, já tem um ultimate também da Eevee. Já tem a eliminação nas mãos dela. O Lala Land que tá com a sua milha. Jumpstyle, meu querido, sai daí. Levou um dano, mas não o suficiente para ser abatido. Vai lá, um a um nos abates. Epa, peraí, calma, porque aqui em cima tem o Kleck e o Tekashi. Estão trocando aquelas juras de amor, Valiseira. Aquela farpa, aquela rivalidade. Aqui é máfia, aqui é DC, bolacha, biscoito. Todo mundo já sabe. Todo mundo, é. Tem essa aí. A gente vê a Mario Jump aí já puxando o buff dele para a moita para fazer com tranquilidade. A Fanny é uma buff depender, né? Vai depender sempre desse buff azul. A gente vê a Turtle Gun, linda de se ver. E já tem gente na porta ali, né? Batendo. Já tá a IRQ fazendo objetivo. Black descendo agora, atrasado, né? Onde o Paquito já tá? Ai, meus queridos, e tá lá, já foi garantido aí a favor da equipe da RRQ. O Black automaticamente... O Black que foi no limite. Opa, já garantiu? O Black chegando cedo para o próximo. Opa, peraí, porque tem o ultimate agora, meu querido, não deu muito bom. Black sai daí, meu filho. Consegue sair. O Alaland agora foi uma ótima possessão. E agora por aqui, meu querido, esbozão de Neonza. Agora da equipe da Dreamax. É o Vadim. Ele não consegue conectar, mas já chegou também mais três guardadas da equipe da Dreamax. pode agora ser uma eliminação, mas ele sai correndo, Role. O Gusto Laguna, juntamente com o Luiz, bota três jogadores da Dreamax para correr. Bela a útil do Luiz, e não vou criticar o Black, cara. Pô, saiu lá do top, andei tudo isso. Pelo menos uma útil eu vou gastar. E olha lá. Tô sem mana. Tô sem mana. Mas, Chef, você tá sem mana. Não, não quero saber. Puxada Lala. Nossa senhora! O Lala Land também agora ativou a passiva do Kuriri, meu querido. Vai voltar na base. RRQ aqui agora com dois abates na mão de um cliente. Ô, Carla, peraí, calma. Você tem mais vente, tem mais value, meu querido. É mais eliminação nas mãos da RRQ. Paguinha agora também vai ficar de oferta. Tá lá, ultimate só por desencargo de consciência. Não tem o que fazer a equipe da Dreamax 4x1 com dois abates na mão desse cliente. Ô, ah não, Black. Aí você também não vai deixar a carinha falar? Pelo amor de Deus, cara. Peraí, só um pouquinho, cara. Eu sei que você gosta da sua ult. Aí, claro, para, dá um tripo aí. Ô, peraí, não, calma. Tem caixa aqui, o Black também. O Jean Pistale. O King agora vai tentando fazer esse flanco. Não consegue. Agora sim, Carminha. Dois abates na mão do Busta Lagusta com esse cliente. Era tudo que a RRQ queria, né? Cara, tudo que a RRQ queria e fica muito claro porque eles se movimentaram e pressionaram muito ali, né? Aquela lane e já estava ali logo de começo do jogo deixando bem claro que o foco deles era fazer o Busta Lagusta, fazer esse cliente crescer logo cedo na partida. Estou gostando muito de ver a RRQ, o quanto ela está acelerando o jogo, o quanto ela está agitando esse ritmo. Ela está o tempo todo buscando confrontos, buscando abates e condições para conquistar cada vez mais o mapa. E olha só o Vagin sendo puxado. É, meus queridos, e está lá mais um. O Mador, estou a favor da equipe da RRQ, porém que agora tinha o T-Bate Squad. Já tem também o T-Bate do Paraná. O Vagin agora ficou parado por ali, meu querido. Não sei o que aconteceu com ele, mas o King já vai. Pode ser da ferida, mas a ultama, ele já utiliza aqui só coisas. É um dois contra um. Sei quem o Luigi agora também já chega. Vai ser um Chase e será não! O Vagin consegue sair ainda com vida, Rolly! Cara, o que o Luigi e o Sagan ficou na beca olhando o King tretar com três é brincadeira, meu querido. Foi tipo, foi aquela coisa do tipo, eu falei para você não ir, então você que se vire aí também, tá? Amigos, amigos, o pessoal chega ali e fala assim, ei, quero ver agora. Se garante aí contra três, a Lala Lange agora pode não se garantir, meu querido, já tem a eliminação. Mais uma nas mãos da RRQ Double que nas mãos do TAMU. É ele, meu querido, é o King e o Bate! eu consegui, o King Jump Installer agora chegou por ali, fez ali os seus cabos, agora vai tentar garantir essa wave na rota do meio e vai fugir porque é uma fã de Carla. A gente vai fugir com tranquilidade, mas a RRQ estava de olho para ver se ia sair mesmo, tá? Demorou aí para eles voltarem a pressionar a torre, estava muito de olho ali para saber se ele ia dar conta de sair. É, meus queridos, vai lá então, torre do meio e já fez durante o final, nossa, o que é isso? Já foi de verde também o Vaguinho! O 0 barra 3 não está conseguindo clicar aí o nosso querido Vaguinho e a equipe da D-Max vai ficando acuada até o momento. E digo mais, tá, Roli? A equipe da D-Max ainda não conseguiu derrubar uma torre sequer da RRQ, hein? Não, e um detalhe para mim, ao meu ver, cara, eu estou muito acostumado com o Vaguinho com tanques agressivos, tanques provocativos. A Lolita é um herói que você precisa ter posicionamento, pensar, você precisa, é, você precisa, como eu podia para você, pensar antes, né, de agir, porque você precisa um posicionamento para encaixar o Maute, o Baluarte do Guardião, isso não é estilo do Vaguinho, o Vaguinho não é o cara que fica no mato esperando para play, ele é o cara que vai lá, vai roubar o objetivo, vai dar flash, vai dançar na frente, e o Roger berrando, vamos que vamos, família. Tá, então, a emoção da MD3 aqui entre RRQ Akira, até o Roger, lá do nosso querido Rolly, tá vivendo também. Vai bucoar, Roger, vai bucoar, calma. É isso aí, ô Carla, a gente pode dizer que até o momento essa partida está se tornando um caso de... Ah, ah, tá muito complicado, eu realmente não esperava a primeira partida que a gente teve, uma partida tão dominada pela RRQ, e de novo, a gente tem uma partida dominada pela RRQ, esperava um confronto um pouco mais equilibrado, né, mas a Dreamex é a dificuldade, e olha o King abusado, o King abusado, não tem como. Quer chamar o Vaguinho, ele quer ir para cima, meu querido, é ele e o Luiz, é um toca a campanha e o outro vai correndo, mas chega também agora o Gusto Lagusta, também agora com o Seid, meu querido, são quatro jogadores da equipe da RRQ, eles não querem saber não, vai pressão, 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 gente, a pressão do Enem, porque já tem Lorde na roda do meio, Super Minions, será, será que vem agora o push final da equipe da RRQ? Não, são disciplinados, aí os jogadores da RQ vão voltar, será que vão voltar? vão voltar? Não, será que pressão? Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se fico, já dizia aquela música do Tentação, aí estão voltando aí, é, Ricão, faltou botar pressão nas três rotas e o Roger está embora. Olhando pelo Buff, olha a TF, meu Deus do céu, é tudo um plano, RRQ, já tem dupla aminação nas mãos da RRQ, meu querido, olha o King, ele vai para cima, ele tanca a torre, é um tamo, meu Deus, que recheio de vida foi esse? E empurrado agora com o 3 a batim, a palma da equipe da RQ, já tem agora um de mim, será que vai terminar? vai terminar? faz três minutos e vai terminar, continuei com a dancinha, continuei com a dancinha, de Akal, meu querido, olha, e Carla está lá, meus queridos, a RRQ garante 2, na 0, e bom coar com o pé direito na MPL Brasil Season 3, Rolly. Meus queridos, está lá, dois joguinhos limpos, muito bem efetuados pela RRQ Akira, extremamente preparada para dar esse show, e o Roger comemorando aqui que vai receber Buff, Rico. Vai receber Buff, vai receber Biscoito aí, depois, o Rollizeiro, a gente sabe aí, é o cara que ama seus doguinhos, e aí, minha querida, tchau. Tchau.